Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa de musicalidade brasileira, de primeira qualidade. Você vai conhecer nosso convidado daqui a pouco. Antes, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, que não sei se ele já tentou cantar aqui antes, mas não sei muito. Tem alguns semeadores que cantam aí, não tem, Pastor Ronaldo? Tem sim, André. Então, vai postar para a gente aqui no intervalo, no WhatsApp, semeadores fazendo participações musicais. É isso aí. Bota um pouquinho aí, Pastor. Bota um pouquinho, não tem microfone aí. Pode botar um pouquinho aqui? Bota. A Elane, ó. A Elane aqui do Rio de Janeiro, ó. Vou trazê-la aqui, hein. Dá para ouvir? Ela está cantando esse corinho pentecostal aí, meu Deus. Isso aí, ó. Fogo puro, hein. Tu gosta desse corinho pentecostal, né, Ronaldo? Ah, Assembleia, não tem que ter um pouquinho disso aí, né? Não tiver aquele momento aí no culto ali, né? Aquele um minutinho ali daquele irmão, daquela irmã. Dá-me a vitória para depois subir, por favor. Que a gente dá oportunidade. Vamos ver uma palavra com a irmã. A irmã ora, canta, dá o testemunho, freca. Novamente aconteceu isso. A irmã ficou dez minutos. Ela deu oportunidade para a irmã, Pastor Ronaldo, e telespectadores. A mulher ficou assim, quinze minutos falando. Era para ser dois, quinze minutos. Aí, ao final dos quinze minutos, falou, Pastor, aí para terminar a minha oportunidade, eu quero cantar o hino Mil Glórias. Aí, Pastor, não, só canta uma glória. Jesus, amor. Nada de mil glórias aqui, não. Ai, meu Deus. Mas tem muitos semeadores aí, pessoal, participando também, pedindo a oportunidade para semear na Boas Novas? Sim, André. Então, a irmã Helene, que está participando com a gente, alegre, porque está assistindo. Foi ela que cantou, Helene? Isso aí. Quem sabe um dia ela vem cantar ao vivo aqui, né? Vamos trazer ela aqui para cantar junto contigo aí, vocês dois. É verdade aí. Vamos ver se a gente começa aí. Vamos fazer uma dupla com o Pastor Ronaldo. Talvez, aí de repente vai dar audiência, né? Agora, se eu ficar cantando aqui, não vai dar, não. Meu Deus do céu. Agora, André, também lá do Pará, olha só, que é também, né, berço ali da Boas Novas, onde está ali o nosso Pastor Samuel Câmara, lá em Belém do Pará, também mobilizando aquela igreja maravilhosa e a Boas Novas fazendo um trabalho muito lindo ali. Nós temos ali do interior, interior de Santa Isabel do Pará, o irmão Francisco participando com a gente, né? É interiorzão mesmo do Pará. E sabe outro lugar também? É, Santo Isabel, Santo Isabel, às vezes quase perto da região metropolitana, sabe Pastor Ronaldo? Fica Belém, depois tem Ananideua, Marituba, Benevides e Santo Isabel, se eu não me engano. Fica ali perto, mas não é tão longe de Belém. Se bobear, porque Belém já digitalizou o canal digital e tem o transmissor digital mais potente, acho que quase do Brasil, se eu não me engano é 12 quilos de potência. Então é muito potente o transmissor, a imagem é perfeita. Ele provavelmente deve assistir o canal digital de Belém lá em Santa Isabel, que fica ali perto da região metropolitana. Ah tá, isso, obrigado também André, vou até estar corrigindo aí. Não, você trouxe tudo lá. É, porque eu também peguei outro semeador, tá aqui ó, marquei aqui, que ele é de Irituia, Irituia. Aí é mais distante. Isso aqui que eu confundi agora, isso aí. Que é o Nilson Nilo, né? Então tá participando com a gente o Nilson Nilo de Irituia e também o irmão Francisco, que é justamente de Santa Isabel, né? Irituia que me parece que é um pouco mais distante aí. É, Irituia não conheço não. Trocando isso aí, né? Então olha só que coisa linda, né? Seja pelo canal 4.1 lá em Belém, né? Assistindo de Belém ou então pela internet, outro canal local. Isso é muito lindo, a Boas Novas alcançando todo esse nosso Brasil. E com a palavra de Deus, né? Onde as emissoras normalmente, as maiores, não chegam em todos esses municípios, tá ali a Boas Novas fazendo um investimento até desproporcional. Comercialmente falando, né? Totalmente desproporcional em relação à quantidade de pessoas, mas a Boas Novas está chegando ali. Por isso é importante que o semeador tá participando com a gente, se tornando um semeador, continuando fiel aos que já semeiam. E igrejas se mobilizarem também, essas cidades que já recebem a Boas Novas, fazer a mobilização aí, certo? A própria igreja se tornando uma semeadora, os membros levantam uma oferta ali, fazem algum culto especial ali, certo? É muito bom, gente, muito importante esse trabalho, porque a Boas Novas tem anunciado o povo de Deus, tá bom? Muitas vezes, André, eu que sou pastor assembleano, sou até cobrado às vezes, né? Poxa, mas o senhor não é pastor assembleano, está lá na Boas Novas, pastor André da Assembleia também, pastor Samuel da Assembleia. Só que aí a Boas Novas não tem só a cara da Assembleia de Deus, não é isso? Porque a gente abre para todo o povo de Deus, tá bom? Então estamos aqui aguardando a ligação do pessoal, a participação. Obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Se você quiser fazer participação musical, de vídeo, de áudio, mande também para o WhatsApp do CMA que está aparecendo aí na sua tela e entre em contato conosco a qualquer momento para fazer a sua contribuição. Eu vou para um rápido break, daqui a pouco, música de primeira qualidade, não sai daí. Tenho o prazer de receber em alto estilo aqui, o Nani Costa cantou, meu amigo, obrigado. Está estilou, está bonitão, gostando desse óculos aí. De vez em quando os convidados gostam de deixar um presente para o apresentador, o rapaz está... Obrigado pela tua presença, amigão, aqui no Boas Novas. Claro que, eu não sei se todos conhecem o teu estilo musical, mas a gente vai cantar muito hoje aqui, bater um papo também, mas... Legal. De onde vem? De onde vem teu background musical? O estilo musical seu não se tem muito ainda, né? Talvez hoje já tem mais, mas no meio cristão evangélico. Não se tem muito, um lance meio bossa nova, vocal, muito bonito. Essa miscigenação musical, né? Eu comecei a estudar música com 16, 17 anos, mas... Estudou música profissionalmente. É, profissionalmente. E meu pai é músico da Marinha, então eu estava dentro de casa sempre tocando um instrumento de sopro e tudo mais, sempre estava em contato com acabando os fuzileiros navais, né? Então, a música veio mais ou menos por aí. O meu lar não era um lar evangélico, então o meu primeiro contato com a música foi o samba, MPB. Então eu escutei muita coisa, desde 6 anos, 5 anos, escutando, minhas familiares são de Salvador. Então, mas a música baiana veio, veio, veio... Muito forte. Muito forte. Aí depois eu fui para o MPB, e assim que eu me converti, né, aos 19 anos, 20 anos, eu falei, cara, que eu não conheço nada, o pessoal canta na igreja, eu falei, vou fazer o meu som, vou ler a Bíblia, compor, vambora. E eu fui conhecendo, 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 até chegar nessa identidade musical. O que que saiu de início nessa brincadeira de, olha, vou trazer meu background musical, não sei, tô aprendendo, enfim, entrei na igreja agora, vou ler a Bíblia. Tu lembra de algumas composições, coisa que você fazia bem no início? Tinha a primeira canção, é claro que a gente, né, que era, é... Mesmo com tudo que tens passado, não, não desista. Mais que em brancamento, mas tinha... Ainda que os montes se levantem, Queiram se lançar contra mim Ainda que uma venha... Então foi mais ou menos por aí, né, o vocal. É sensacional. Eu já garantei força para viver, flore. Tem, nossa, muita coisa, hein, O silêncio do meu quarto Eu escuto a sua voz Coração despedaçado Machucado e tão sozinho Notas de sonantes, né? Eu me tranco com o meu eco Então, até linguagem poética, né, Assim, é um pouquinho diferente, mas Eu acabo também escrevendo muita coisa Sobre adoração também, sabe, Pegar o violão... Violão é o teu primeiro instrumento, Nani? Foi cavaquinho, foi chorinho, Tocando muito cheio... Tu consegue tirar um som de cavaquinho em violão ou não? Rapaz... É diferente? É diferente? É um pouquinho diferente, mas... De samba mesmo, né? É E tu tem um meio que samba, enredo... Eu gravei muito cantando o samba, enredo evangélico, né? A gente tem um trabalho, mas... Compor assim, eu só escrevi uma esposa Forma de samba, né? Mas tem, né... É Jesus, minha luz Que brilhou o meu caminho Meu Senhor, meu amor Que me deu um novo sentido É Jesus, minha luz Foi um samba que eu escrevi, mas fica pra mim, assim, no quarto e tal Canto quando eu tô na rua Pra alcançar a galera A galera que ainda não conhece Jesus e tal Eu acho que é um ritmo que atrai muito o pessoal da rua e tal Ah, certeza, amigão Certei com essa musicalidade e tal Então tu começou com o cavaquinho mesmo Foi com a roda de samba mesmo É, cara... Eu... Graças a Deus eu acabei conhecendo bastante gente, né? Nos meus 18 até os meus 20 anos ali Tocando roda de samba A gente fazia muita roda com... Galera circular, no caso, com Arlindo A revelação dessa galera aí A música cristã, de alguma forma, ela já é bastante difundida e era já talvez conhecida também nesse seu processo Quando você tocava Qual era o teu contato com a música cristã? Algum nome, alguma música que te chamasse a atenção, que tu gostava? Que às vezes... Eu sei que tem muita roda de samba que puxa umas músicas de igreja cristã e tocam ali no ritmo Tinha alguma coisa assim? Como é que você lembra? Não tinha, não tinha Então tu não conhecia nada mesmo? Não conhecia nada O único contato evangélico que eu tinha É com eu com 8 anos de idade A gente morava em Madureira Nasci em Madureira Inclusive ontem eu estive em Madureira Fazendo trabalho de evangelismo de meia-noite até 2 horas da manhã É a grande batista redenção ali de João do Cruz Trabalhando com o pessoal da Caracolândia Aquela galera ali, evangelismo forte Mas o contato que eu tive com música 6, 8 anos Minha tia morava na vila A gente morava, eram 4 casas na vila E ela era a única evangélica, né? Minha tia o rádio e... É, cara Crente faz isso, rapaz Nossa, era... Eu vou botar esse rádio aqui sábado, domingo de manhã Eu vou botar alto pra todo mundo ouvir E era assim E era uma guerra que a gente chutava música pagodezão E ela era uma música pagodezão Então aquilo ali foi muito Então eu lembro que, pô, Álvaro Tito, meu Deus Eu escutava muito, né? Pô, Álvaro? E Álvaro tem o lance vocal Não, é uma barreira, caramba Aí até hoje quando eu escuto a Álvaro Tito, eu lembro muito da minha tia Uau Tia de norá E como é que foi essa aproximação da igreja? Foi através também da tua tia? Fui convidado pra um culto? Fui... Como é que foi teu encontro com Jesus? Rapaz, foi... Primeiro lá em casa foi o meu pai se converteu, né? E meu pai era espiritista Eu também vim na linha do espiritismo e tal, tudo mais Meu pai se converteu E hoje meu pai é um missionário E... Meu pai orando ainda E meu pai foi músico do Zé que pagou de jorna de muito tempo também Então ele... Quando eu entrei pro samba, ele falou assim Meu Deus, eu conheço tudo isso Agora meu filho vai voltar Então foi meio assim, nossa Ele começou a orar, 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 orar Toda vez que eu chegava em casa, meu pai tava orando E uma dessas noites que eu cheguei em casa Meu pai, a única oração que eu escutei do meu pai Foi, Senhor, tira meu filho disso Eu conheço isso tudo Eu vivi isso intensamente E eu tô destruído de ver meu filho desse jeito E a única oração que eu... Quando eu escutei aquilo ali, eu falei Caramba, olha que o meu pai tá orando, cara Né? E... Eu comecei sendo tocado, né? Toda vez que eu chegava, ficava dois, três dias fora fazendo show E voltava E meu pai sempre me recebia com amor e tudo mais Sempre deixava a palavra, né? Então, foi nesse sentido Tanto que quando eu me converti... Oração do meu pai Oração do meu pai Família, cara Nossa É, realmente E assim, quando eu comecei a caminhar na igreja, né? No evangelho Eu... Tem um lance que eu lembro muito Que quando eu abandonei tudo Nossa É complicado Você luta por um sonho E Jesus sempre te chama Quando você tá preste Né? Ele conhece muito o desejo do nosso coração Mas ele sabe o que é melhor pra nossas vidas É desse jeito É, é melhor obedecer do que sacrificar É desse jeito Então eu tô obedecendo E eu obedeci É isso aí Nesse dia Um dos grupos que eu tocava Tava no... Fazendo um show no... Apresentando no Faustão E eu fiquei assim Eu falei Caraca Aí domingo Pra ir pra igreja Aí meu pai Aí eu olhei assim Pai lá Televisão é ele Era pra eu estar ali e tal Pai não E eu chorando Meu pai assim Deus Tem coisas maiores pra você Uau E eu não entendi aquele momento Falei Não, mas eu busquei Eu estudei Era pra eu estar ali também Não E eu fui caminhando Fui entendendo o propósito de Deus Na minha vida Uau E graças a Deus É... Não tem sido fácil Porque o evangelho não é fácil Mas eu sou realizado Ter a presença de Deus na minha vida Tá Fazendo a diferença Indo pra rua Indo pra igreja Mais vivendo Genuíno O que que tu gosta de cantar? Que não é teu Mas o que que tu gosta de ouvir Que tu cantou Que te influenciou muito No crescimento Na vida cristã Na vida cristã E faz o teu jeito aí também Aham É... A gente tem muito... É... Jesus é O rei da glória Ele é o único Que pode... É... Clebe, né? Meu Jesus maravilhoso És Minha inspiração A prosseguir Nossa Essa música é maravilhosa, cara Essa música é linda E mesmo quando eu chorar Então eu comecei a ouvir muito essa linha, né? Uma das identificações musicals foi essa Até desconstruir aquele sangue, né? Mas o ritmo, a música Quando eu componho O pessoal já fala Velho, tu tem um lance aí, né, cara? De rua, de infibir Então eu falei Então vamos dar pra coisa boa Claro, velho Deixa eu terminar esse bloco, então Vamos ouvir um Contigo aqui, né? Espera pra gente terminar esse primeiro bloco de papo Fazer uma música A nova música RM8, né? Que é um novo CD Daqui a pouco tá sendo lançado Que é Tudo coopera para o bem Daqueles que amam ao Senhor Daqueles que buscam sua face Daqueles que temem ao Senhor Mas em todas, em todas as coisas Somos mais do que vencedor E nós por aquele que nos amou Por aquele que perdoou Por aquele que suportou Toda dor por mim Por amor Seu nome é Jesus 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 O nome é Jesus Estou de volta com o Nani Costa. Olha, para você que quer conhecer um pouco mais da musicalidade, das composições, eu penso no cara que vai ouvir direto. Eu gosto muito desse estilo de música. Enfim, do vocal teu também, né? Pelo amor de Deus. Tem no YouTube. No teu canal, Nani. No meu canal. No YouTube, no quê? É Nani Costa Oficial. Procura Nani Costa Oficial. 2NY, Nani Costa Oficial. No palco MP3 também, que é uma plataforma digital que dá para ouvir todas as músicas todas. Tem clipe. E tudo é nessa pegada, Nani. Mais ou menos. 50% sim, a outra porcentagem é mais lance pop, né? Vamos viajar um pouco no repertório? Vamos viajar um pouco no repertório? Tem essa canção aqui que... Todas as tuas composições? A maioria sim. Legal. 80% sim. Outras de composições junto com amigos, né? Tem essa canção, Há Um Milagre, que foi a canção que Deus me presenteou, que foi a cura do meu pai, para ver que meu pai teve uma enfermidade câncer, né? Esse tem até um clipe, não tem? Tem um clipe. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou mostrar o clipe para vocês na volta e a gente continua com a Tapa da Cíntua. Beijo, beijo. Beijo seu clipe, Há Um Milagre. Há um milagre acontecendo. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre de Deus. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre acontecendo neste lugar. É tempo de instauração, é tempo de consagração, é tempo de seguir a Jesus em louvor e adoração. Hoje o milagre vai acontecer. Hoje o milagre é só pra quem crer. Hoje o milagre vai descer. É com glória e poder. Levante suas mãos, comece a receber. Não seja um tomé que tem que ver pra crer. Hoje o milagre vai descer. Com glória e poder. Lindo a música. Essa é mais adoração. Ela é mais tranquila. Tu tá diferente do vídeo, hein, amigão? Muito. O que tu acha? Passou por uma redução de estômago, né, amigão? Eu passei, tem um ano e três meses que eu fiz essa cirurgia. Foi uma decisão, uma das decisões maravilhosas que eu fiz na minha vida. Isso muda vocalmente? Tu era mais potente quando era mais cheinho ou não? Mudou um pouquinho a coisa, mas não foi tanto, tanto não. Porque a gente trabalha com voz todos os dias, então... Mas a questão da respiração muda demais, mudou demais. Mas ajudou agora? Tá melhor do que antes? Porque antes era mais apertado. Mais difícil de tocar também? Não, era pro vivo, né? Era esse um camaquinho mesmo. Botou a história do cama. O negócio tava complicado. Caramba, cara. Não dormia direito, dormia sentado. Havia nem pensar, né? Pediu o alargador e tal, né? O cinto extenso. Mas não conseguia ficar perto de pessoas, com muita pessoa dentro de um carro. Dava fobia. Então minha... Cara, começou a afetar mesmo um pouco. A saúde tava brava. E eu olhei pro meu filho, hoje meu filho tá com dois anos e seis meses. Dois anos? Eu tenho uma de três, então a gente tá próximo. É mais barato. E hoje eu tô morando em Espírito Santo. Seu caralho, eu tô morando em Espírito Santo, né? E eu moro em beira de praia. Então eu pensei, eu falei, cara, eu vou levar meu filho na praça, na praia, cara. Ele vai correr, eu não quero ouvir, sabe o quê? Pai, vambora. Falei, tô rindo, meu filho. Falei, não, não preciso correr na frente dele. Vem, filho, tem que incentivar. É isso aí, irmão. Então, graças a Deus... Tu compõe já pra ele? Tu faz... Tem musicalidade também? Ele gosta de cantar? Ele gosta, sim. Soufeja bem. Samuel Milagre, ele não consegue falar. É um milagre. Milagre sendo lugar. Nossa, ele tem uma percepção muito boa. E minha esposa, Elis Lima, é uma peça fundamental na minha vida, no meu ministério. E é uma incentivadora gigante, né? Me acompanhou em todos os processos. Um beijo, Elis. Deixa a benção aí. Um abraço também, tá? Pra toda a família. Toca uma pra mim bem swingada. Com uma bem swingada mesmo. Bem MPBzada. Nossa. Essa... Essa... É... É... Elis, você tá com dois minutinhos só pra terminar, né? Dá pra cantar uma ou duas aqui? Vamos lá, então. A gente fazer um pouquinho de alguma coisa? No silêncio do meu quarto Eu escuto sua voz Coração despedaçado Machucado e tão sozinho Eu me tranco com o meu eu Companhia, agonia Na nascente do meu pranto Eu me sinto tão sozinho Enquanto o Nani continua aqui Eu quero só agradecer a sua audiência aqui Obrigado, Nani, pra tua presença E sermoso no programa Obrigado E a gente vai continuar terminando Continuando aqui, se enganado Obrigado pela sua audiência Até a próxima Boas Novas 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 Depender da sua graça Depender do seu abrigo Quando ele toca, ele cura Quando ele passa, ele ensina Quando a liberdade, ele usa Faz milagre acontecer Fez o paralítico andar Cego de nascência Enxergar O que queres que eu te faça?